Tô namorando uma garota, e por sinal é uma gatinha Ela parece com o Pedro de Lara, misturada com o Cotinha O seu sorriso é meio confuso, os meus dedos da frente já foram expulsos O seu olhar é tão sensual, é uma cultura do seu camarão Oh, 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 sombastiana Você nasceu para mim Agora mesmo estava lembrando Como é linda a nossa relação Fico pensando que sou o São Jorge E você vai ser meu dragão O teu cabelo é tão bem tratado Parece até com os dedos de um cão É tão macio como arame farpado Que festa quando eu ponho a mão Oh, 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 oh Você bateu na mim Você nasceu para mim Oh, 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 oh Você bateu na mim Você nasceu para mim